Estamos aqui na rua Ilda de Almeida, França, no bairro Gabriela, onde parece que a prefeitura esqueceu que a rua existia. Todas as ruas em volta já estão calçadas, mas essa aqui não. Aqui, quando chove, é um terror. Em poça, casa fica suja, carro quebra. É uma situação de calamidade. Estamos aqui com os moradores da rua que vão falar um pouco sobre essa situação. Rapaz, é complicado, velho, porque assim, chegou o calçamento ali, na rua principal, logo atrás, e a gente ficou esquecido. Estive conversando com algumas autoridades lá na Câmara dos Vereadores, prometeram voltar aqui, inclusive um dos vereadores tirou foto, vídeo, mas a gente está aguardando. E eu conversei com um dos engenheiros ali, e o mesmo informou que ia calçar essa rua, e o projeto era para calçar mais uma dessas ruas aqui. Tem essa e tem a outra. E a gente está sem entender para onde é que vai. E toda vez que chove, é essa burocracia. Nós temos os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, que sobra com isso, porque é o carro que atola. Meus meninos, minhas crianças não podem brincar no meio da rua aqui. Está complicado. E a gente está aqui, a comunidade, para a gente saber o porquê desse esquecimento aqui dessa rua. Parece que é algo, inclusive, com essa rua. Não é nem com o bairro Gabriela, é com essa rua. Então, seu Jaime, o senhor está fazendo aí o que a Prefeitura devia fazer, né? O senhor está aí tentando dar uma ajuda, tapar os buracos da rua. Jogar aqui, segurar a casa, jogar aqui que já evita problema, né? Já evita aí um carro, né? Já evita aí, né? Já evita algum problema para o pessoal, né? Já dá uma ajuda ao pessoal. Uma forcinha muito boa. Já que a Prefeitura não calçou a rua, né? Esqueceu de calçar a rua, pelo menos os moradores aí não ficam na mão, caindo aí numa vala, né? Já serve, né? É uma força boa. E aqui, ó, na rua, ao lado da rua Ilda, já tem calçamento. Mas o mesmo calçamento parece até o Sorrisal. A chover, ó, olha a situação que fica. Já cede todo, já vira a buraqueira do mesmo jeito. Esse é o trabalho da Prefeitura. Eu acho que o Prefeito devia dar uma revisada aí nesses engenheiros, nesses materiais que ele anda usando, e também deixar de esquecer as ruas, né? Porque aqui, ó, a rua toda calçada do lado, e a rua Ilda está aqui na terra e na buraqueira. A gente paga o PTU, paga tudo, paga e sem condição nenhuma de sair nessa rua quando chove. Tem criança pequena pra brincar, não pode brincar por causa da lama, por causa dos buracos. E a gente quer uma solução, calçamento. A gente paga tudo certinho, imposto tudo e nada de calçamento.